Música Põe a mão na mão do meu Senhor da Galileia Põe a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar Põe a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar Põe a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar Põe a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar Põe a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar Muito obrigada a vocês por apoiarem o meu trabalho lá na sala de aula e abrirem um espacinho pra eu poder usar o tempo lá nas aulas do Proém Prometo a mim mesmo Prometo a mim mesmo Aos meus pais Aos meus professores A comunidade Aos meus professores 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Proédio é o programa, Proédio é a solução Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não